Boa noite, crianças. Tudo bem com vocês? Hoje a história de Tia Marisinha, ela não vai contar quem é o personagem. E eu vou deixar vocês curiosos e tentarem descobrir quem é o nosso personagem da história. Tudo bem? A nossa história acontece quando o Darius vira rei. E ele convoca algumas pessoas para ser ministro. E no meio desse ministro tinha um que Tia Marisinha vai chamar de homem de Deus. O homem de Deus, o qual ele se destacava muito entre todos eles. Tia Marisinha, o que é se destacar? Ele fazia o serviço dele muito bem. E Darius estava até pensando em torná-lo o chefe de todos os ministros. E os ministros não gostavam disso, crianças. Começaram a pensar alguma coisa que esse homem de Deus fizesse que não fosse boa. Só que eles não acharam nada. Ele era um bom administrador, cuidava de tudo muito bem. Então, os ministros tiveram uma ideia. Vamos mexer no Deus dele. Chegou para Darius. Rei Darius, por que o senhor não faz uma nova lei? Uma lei que a pessoa só possa adorar e orar somente a ti durante 30 dias. Será que Darius gostou dessa ideia? Você já sabe de quem Tia Marisinha está falando? Não? Parte vocês já vão descobrir, hein? Aguenta um pouquinho aí. Então, Darius fez a lei. E assinou a lei. O ministro pegou e falou assim, não, o senhor tem que selar com o anel. Criança, naquela época, quando se selava com o anel, não podia desfazer a lei. Os ministros já estavam pensando lá na frente. Aí, quem não cumprisse essa lei, seria jogada onde? 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 Na cova dos leões. Isso, criança. Nós estamos falando do nosso Daniel. O da Bíblia, na cova dos leões. Legal, né? Então, quando o Daniel ficou sabendo disso, ele ficou muito triste. Muito triste mesmo. Só um minutinho, criança. Ele ficou e foi para o seu quarto. Orar. A Bíblia fala que Daniel foi agradecer ao nosso Deus. E era tudo isso que os ministros queriam. Que Daniel simplesmente orasse. E os ministros foram correndo contar para o rei Dário. Rei Dário tem uma pessoa que não respeitou a sua lei. Dário quem? Daniel. Daniel? É, Daniel está orando ao Deus dele. Dário ficou muito triste, criança. Mas ele ficou muito triste porque ele gostava muito de Daniel. A Bíblia fala que ele passou um tempão tentando reverter a lei para não mandar Daniel para a cova dos leões. Ele pensou, pensou, pensou. Só que passou o dia todo pensando e não conseguiu achar nenhuma falha. Até porque ele tinha selado com o anel dele, né, criança? Então, ele mandou jogar Daniel na cova dos leões. Muito triste, ele botou Daniel lá. E ainda falou para Daniel. Daniel, que o seu Deus te guarde e te salve dos leões. Então, no dia seguinte, Daniel passou a noite inteira na cova dos leões, criança. Logo que amanheceu, o primeiro raio de luz, Dário foi lá. Daniel, Daniel, o seu Deus te salvou. Daniel falou que Deus mandou um anjo fechar a boca dos leões. E Daniel passou a noite doidinha lá, sem sofrer uma feridinha pelos leões. E olha que os leões estavam com muita amor. Mas o nosso Deus guardou Daniel. Daniel falou, meu rei, o meu Deus viu que eu não tinha feito nada contra ti e nem contra ele. E me protegeu. Então, o rei mandou tirarem logo Daniel da cova dos leões. E foi correndo abraçar, conversar com Daniel. E ficou muito feliz porque o nosso Deus tinha guardado Daniel. E o rei Dário falou, a partir de hoje, façam uma nova lei. Que todo mundo tem que conhecer e servir o Deus de Daniel. O Deus que guardou e protegeu Daniel. Criança, o nosso Deus também nos guarda e nos protege num momento difícil. Naquele momento que a gente acha que não tem solução nenhuma, o nosso Deus está conosco. Somente a gente, a gente só deve orar. Somente orar a Deus e pedir a Ele ajuda. Tá bom? Vamos orar com a Tia Marlisinha? Junta os meus peizinhos, junta a minha mãozinha. Senhor Deus, muito obrigada. Porque como Daniel confiou no Senhor, nós podemos confiar também. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido. E temos visto, Senhor, a sua vontade na nossa vida e na vida da nossa família. Em nome de Jesus, amém. Criança, agora vem a nossa atividade. Vocês vão fazer um leão em casa com o que vocês tiverem. Meia, levo, o que vocês tiverem. Ou tiver um leãozinho de pelúcia. E vocês lembram daquele versículo que o pastoraco pediu pra gente decorar lá na primeira aulinha dele? São 56, 3. Mas quando estiver com medo, confiarei em ti. Vocês vão fazer um videozinho segurando o leão e falando esse versículo pra Tia Marlisinha. Tudo bem? Beijo, tchau!